Daqui a pouco, na Record, fique ligado no Hoje em Dia. Notícia, prestação de serviço e entretenimento. Vamos lá! Só que você tem que pensar. Tem informação, culinária e convidados especiais. Hoje em dia! E ainda, dicas sobre saúde, universo pet, direito e cidadania, decoração, paisagismo e muito mais. Quanta coisa aconteceu nessa semana. Num bate-papo descontraído com Cris Flores, Celso Zucatelli e Edu Guedes e sua participação. Uma receita especial de morango, merengue fácil de fazer. Hoje em dia, um programa formador de opinião. Daqui a pouco, na Record.